E esse aqui é o Water Planet, é um jogo bem bonitinho, ó Vou pegar aqui, primeira fase Sim, eu tô na primeira fase ainda Como funciona? Ó, aqui você controla esse tiozinho Ó que bonito o gráfico Daí quando você clica na tela, ele dá um dashzinho pra cima Se eu soltar, ele cai Então, ó, tô mantendo aqui Vou passar no meio dos baiacu Eu tenho um poder aqui na esquerda, ó Vou soltar agora, ó Viu? Se eu encostasse ali, eu morria E se... E tem algum bicho que você encosta, eu só perco a velocidade Meu objetivo é chegar no final da fase Só que daí você tem que ter tubo de oxigênio Esse aqui é sempre algum bônus Ó, virei um bicho maluco Eu acho que ele suga todo mundo Aê, esse bicho é muito bom Até essas águas-vivas, esses polvos malucos gigantes Até essas bombas, ele suga tudo É tipo uma estrelinha do Mario, ó Aqui eu não conseguiria passar, então usei A minha bomba, só tinha três bombas, agora eu não tenho mais Então, ó, vezes dois é o quê? Não sei Só fugir E se eu encostar ali no chão, eu perco a velocidade Vamos ver se consigo chegar no final dessa fase Vai Eu já evoluí o tubo de oxigênio Ó, pouca bateria Vai acabar a bateria Não vai acabar não Acabou a bateria E pouco oxigênio Então, ó Eu cheguei quase no final da fase Falta só um pouquinho Quer dizer que eu vou ter que aumentar a bateria E vou ter que aumentar o oxigênio também Então, ó Aqui vou comprar oxigênio Tá vendo que eu tenho 1798 moedinhas? Como que eu consigo as moedinhas? Pegando na fase mesmo É, eu vou comprar até essa hélice Deve ser velocidade Vamos comprar tudo Tem que passar dessa fase agora Eu nem sei o que é essa peça aqui Mas vamos comprar também E vamos comprar esse último aqui também Agora não tem pra ninguém, hein Vamos passar dessa fase Bora lá Aí, agora vai Eu tenho menos um de bomba? O que é aquela bomba ali? Ou quatro? Tomara que seja quatro Vai Vou passar dessa fase Eu não me chamo Arthur Aí, no meio do baiacu Ah! Encostei no baiacu Fui devagar Já comecei mandando mausaço Mas tudo bem Acho que ainda dá Vamos lá pra cima Será que perde velocidade? Batendo no teto? Talvez um pouquinho Ó, essas são as moedinhas que você pega Pra... Ah, esse cara é bom As moedinhas pra comprar itens Tá vendo o tanto de moedinha que eu tô pegando? Já tô com duzentos e poucos moedas Só nessa fase Ó, aqui eu não preciso soltar bomba em ninguém Tudo sob controle Só ficar embaixo Você encostar naquele raio ali Eu morro, tá? É uma das poucas coisas que você morre direto nesse jogo Então aqui Tudo sob controle Vai clicando Vai aumentar Ah, não! Mandei mausaço Não, agora eu passo Prometo Por que que eu fiz uma coisa ridícula dessa? Eu não percebi se eu tava mais rápido não Acho que eu não tava mais rápido não Agora vai! Nem que seja a última coisa que eu faça Vai! Tem gente que fica comentando Que fica fazendo onomatopeias Ah, era quatro mesmo Não era menos um Então agora eu tenho três bombas Não vou chegar perto desses raios não Sai! Aí! Tudo sob controle Por que que eu iria ali em cima? Pega um milhão de moedas Atira no baiacu Não é sempre isso aqui que aparece não, tá? Às vezes eu viro um humanoide Às vezes eu só aumento a velocidade Mas esse peixão aqui é bem bom Porque ele suga todo mundo Ó, vou usar a bomba aqui pra liberar Não morre Aí! Vai! Joga safe! Aí, aí, aí Deu certo Deu muito certo Deu muito certo Acho que tô chegando no final da fase, hein? É, não vou ser muito displicente aqui não Vai! Você pode baixar esse jogo que é gratuito pra Android e pra iOS Ele é bem bonitinho, né? E tem uma jogabilidade legal também Eu gostei da jogabilidade dele Ó, tô sentindo que eu tô chegando no final da fase Não, calma aí Não, calma aí Cheguei ou não cheguei? Peguei o baú Calma Acho que eu cheguei Aê! Nossa, por muito pouco Vamos conferir mesmo se eu cheguei no final da fase Acho que sim, abri o baú Ó a propaganda Aí, eu cheguei no final da fase Agora é a segunda fase Mandei benzaço Então, ó O jogo tá aparecendo aqui embaixo O nome do jogo Então você pode baixar gratuitamente pra Android e iOS Um abraço Até o próximo jogo mobile